Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Board Games, hoje a gente vai falar de mais um clássico, o Power Grid, um jogo preferido de muita gente, um clássico mesmo, é verdade não ser tão antigo, ele é um jogo que vai de 2 a 6 jogadores, a duração dele é de aproximadamente 2 horas, ele é um jogo mais... É, depende muito do número de jogadores, com 6 jogadores ele demora muito mais que 2 horas, é um jogo de estratégia pesada, é um jogo que você vai apresentar para sua mãe, mas é um jogo que vai exercitar os seus neurônios, é, para quem nunca jogou pode ser um pouquinho complicado, mas para quem já gosta de Board Games, a caixa é muito grande, foi um dos nossos primeiros jogos, portanto é um dos queridinhos da coleção, então isso aí, espero que vocês gostem, E até a conclusão Esse é o tabuleiro pronto do Power Grid para o início do jogo, tá, tem dividido aqui, são os territórios do mapa, nesse aqui é os Estados Unidos, cada cidadezinha é nomeada, tá, tem aqui, por exemplo, Santa Fé, Phoenix, San Diego, Las Vegas, cada uma delas tem 3 lugares, E você tem as conexões entre as cidades com um custo, tá, aqui fica o mercado de matéria-prima, você tem aqui os cubinhos marrons, são o carvão, os cilindros pretos é o petróleo, aqui o amarelo é lixo e o vermelho é urânio, tá, dentro aqui das matérias-primas você tem o custo dela, cada uma, cada setor aqui tem um custo diferente por pecinha, tá, E aqui em cima você tem duas partes muito importantes, que é a ordem dos jogadores, tem aqui ó, primeiro, segundo até o sexto, e quantas casas cada jogador tem, aqui do lado tá separado o dinheiro do jogo, que é bem ruimzinho, um papelzinho bem fino, aqui são as usinas, e aqui tem o replenish, que a gente já vai explicar mais pra frente, e o mercado de usina. O gato não vem com o jogo, né? Não, 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 infelizmente não. Pra ganhar no Power Grid você precisa, depende do número de jogadores, tá, quando alguém chegar na casa específica, pelo número de jogadores, normalmente é 14, tá, fiz a 14ª casa, o jogo acaba, Então, quem tiver abastecendo mais casas com as suas usinas, ganha o jogo. O critério de desempate é dinheiro, quem tiver, se tiver um número igual de jogadores com a mesma quantidade de casas sendo abastecidas, o critério, o desempate é o dinheiro. Normalmente é só quem faz a 14ª casa, só ele que tem, e é ele que ganha o jogo. Então, como é que você vai construir essas casas? Primeira, primeira parte do jogo, é você fazer as usinas, comprar as usinas. Começando com quem tá em primeiro, você vai fazer um leilão. Então, esse é o mercado de usinas, onde vai fazer o leilão com os jogadores, tá, ele se faz na ordem de pontuação, quem tá em primeiro, começa primeiro, é escolher. Aqui sempre ficam 8 usinas, só que você só pode fazer o leilão com as 4 primeiras. Elas sempre ficam em ordem, do menor pro maior, então sempre as mais altas ficam na linha de baixo, as mais baixas em cima. E aí o jogador que começa vai escolher uma usina, eu quero comprar essa usina aqui, que ela abastece uma casa, utilizando duas matérias-primas, nesse caso aqui, petróleo ou carvão. Ou então, eu posso pegar essa daqui, que utiliza um lixo, pra você ser uma casa. Qualquer que seja, o custo inicial dela é o número dela. Então, se eu sou o primeiro jogador e eu escolho essa, eu vou perguntar pra mais alguém, começando em sentido horário, né, alguém vai pagar mais por essa usina? Aí, continua esse leilão até que ninguém queira pagar mais do que o anterior, e aí, nesse caso, ele paga pro banco e pega essa usina pra ele. Nesse ponto, é tirada mais uma usina aqui do deck, no caso, a segunda usina sempre a 13, e aí elas são reorganizadas. Então, assim, ser o primeiro não é bom nas usinas, porque você vai ter opções piores pra escolher, normalmente, tá? A outra coisa também é que a sua usina, você só pode ter 3 com você, cada jogador só pode possuir 3 usinas. Quando você tiver mais do que 3 usinas, você precisa descartar alguma, beleza? Então, essa foi a parte das usinas, vamos lá, a matéria-prima. Na matéria-prima, a compra da matéria-prima, ela é feita em sentido inverso, da classificação dos jogadores. Então, quem tá por último, começa a comprar primeiro. Então, no caso, começaria pelo verde, depois pelo roxo. Como é que funciona? A pessoa vai escolher a matéria-prima que ela quer, e vai pagar pro banco o custo do setor que ela está aqui. Então, vamos supor, eu tô com uma usina aqui, eu tô com a usina número 5, que ela utiliza 2 petróleo e o carvão. Eu poderia comprar 2 de carvão, ou eu poderia comprar 2 de petróleo, são esses 2 aqui, ou 1 de cada. Ou, ainda, eu tenho a opção, pra prejudicar os outros jogadores, de comprar mais do que o necessário. Cada usina só pode guardar dentro dela o dobro do que ela usa. Então, se ela usa 2, você pode guardar 4 matéria-prima dentro dela. Então, aqui você gastou 3 mais 2, 5, e você encareceu o carvão pro próximo jogador. Então, perceba que ao contrário daqui, seu primeiro é vantajoso. Depois de comprar a matéria-prima, vem a fase de construir casa. Novamente, ela é do sentido inverso, assim como a compra de matéria-prima. Então, ela começa por quem tem menos casas aqui na classificação. Como é que vai funcionar? No começo do jogo, cada um só pode começar, tem que começar em territórios diferentes, de cores diferentes. E, dependendo do número de jogadores, nem todos os territórios estarão disponíveis. Depende do que está escrito no manual. Mas, na vez daquele jogador, ele escolheria uma cidade e colocaria a casa dele na posição número 10. Aqui, utilizando como exemplo. Então, ele vai pagar por essa cidade, ele vai pagar somente o custo dela, que é 10. Ele coloca aqui e paga 10 para o banco. Se ele quiser, tiver dinheiro ainda, ele pode construir outras cidades. Então, por exemplo, para ele construir aqui, ele precisaria pagar 5, que é o custo de conexão, mais 10, que é o custo da cidade. E por aí vai. Ele pode construir aqui, por exemplo, pagando 16. Ou ele poderia construir aqui, pagando 27. Enquanto você tiver dinheiro, você pode ir construindo. De novo, é o número de casas que determina a classificação do jogo. Então, quanto mais casas, aqui, utilizando o exemplo, tem 4 casas. Como eu fiz 4 casas, eu estaria na frente da classificação e eu teria desvantagem no próximo turno. Então, você tem que planejar bem que hora que você constrói tal casa para fazer. E o dinheiro que você constrói as casas, também é dinheiro a menos que você tem para comprar matéria-prima e usina no turno seguinte. Então, também você tem que planejar isso. Depois que todo mundo tiver construído as suas casas, vem a parte boa do turno, que é de pagamento. Você percebe dinheiro por abastecer as suas casas. Você vai ver quantas casas você consegue abastecer com a usina. Você vai pagar aquela matéria-prima para o banco, que você está utilizando. Então, aqui, no caso, eu utilizo 2 para pagar 1. Não posso ativar 2 vezes, apenas 1 vez a usina. Então, eu pago aqui 2 de carvão para o banco. E abasteço uma casa. Aí, eu vejo na cartinha aqui, na tabela, de quanto de dinheiro eu recebo por ter abastecido aquela quantidade de casas. E aí, você recebe o dinheiro do banco. No final do turno, você verifica a classificação do jogo. Você reorganiza aqui, que é a ordem do que vai acontecer no turno seguinte. E tem o Replanage, que é a mecânica mais genial desse jogo. Que tem uma tabelinha aqui, que diz quanto de cada matéria-prima é reabastecido no final do turno. Está vendo que aqui tem o número de jogadores e o step. Por que o step? Porque esse jogo é executado em fases. Essa é a primeira fase. Durante a primeira fase, o Replanage dele é bem baixo. É o menor Replanage que tem. E, aqui no tabuleiro, você só pode construir uma cidade, uma casinha por cidade. Lembrando que você, cada cor, só pode ter uma mesmo. Então, na primeira fase, se alguém já estiver naquela cidade, você não pode construir lá. Começando na segunda fase, que a segunda fase começa, geralmente, na sétima casa. Quando alguém tiver construído a sétima casa, você pode utilizar o segundo local para construção, que custa 15. E, no final do deck de usinas, tem a cartinha do step 3, que aí libera o terceiro lugar aqui do mapa. E, em cada desses steps, muda ligeiramente a regra aqui das usinas. E o Replanage de cada parte. Então, é isso. Você tem que se preocupar em pegar usinas boas e suficientes para abastecer as suas casas. Você tem que se preocupar com a compra da matéria-prima, porque é bem comum você ficar sem dinheiro para comprar matéria-prima para utilizar. E, também, tem que se preocupar em fazer mais casas, não ficar muito para trás, nem ficar tão para frente, assim, na quantidade de casas. E sempre ficar de olho com quanto que dinheiro cada um tem, para que você não fique muito para trás, nem pera que é algum leilão decisivo que você precisa para ganhar o jogo. Né, Pedro? Né? Minha culpa. Então, esse é o Polo Grid. Bom, pessoal, essa foi a explicação aí do Polo Grid. Como um ponto forte dele, é... Bom, como a gente fala de quase todo jogo, né? Ele é genial. A mecânica dele misturar o leilão com o mercado de matéria-prima, com o controle diário, né? A construção das suas casinhas é genial. A interação entre jogadores é muito boa, principalmente na parte do leilão. É, o pessoal se sabota direto. É muito divertido. O pessoal gastar 150 numa usina de 30 para ganhar o jogo é... É, isso acontece. Isso acontece. O que eu acho genial nesse jogo é o mercado dele, como ele muda, né? O valor por causa de demanda, oferta e procura. Então, é um negócio que reflete muito bem a realidade, uma mecânica muito simples. Muito interessante. Foi, eu acho que o que me conquistou nesse jogo foi exatamente isso. O mapa dele é uma gracinha, super colorido, bonito. Tem bastante variedade de mapa, né? Bem explicativo. É. E os mapas novos, as expansões novas, a gente ainda não conseguiu jogar. Mas elas mudam ligeiramente a mecânica do jogo, é interessante. É. Por exemplo, você tem na China, que as usinas ficam sempre em ordem, né? A autonomia planificada. Daí você tem a parte da Península Ibérica, que no Portugal você não faz energia no Cuiar. O Brasil que é... O lixo é lixo, né? É, energia... 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 Nossa, é gás natural. Gás natural, é isso mesmo. Ao invés de lixo. É, os mapas originais são os da Alemanha e dos Estados Unidos. Eu acho que a Alemanha é um pouquinho mais complicada do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem as conexões um pouco mais baratas, os lugares um pouco mais desequilibrados. A Alemanha é mais brutal a diferença. Mas são dois estilos de jogo um pouquinho diferentes. Isso. É, que nem disse, é um jogo que as regras não estão tão simples assim, ele tem muita variação nas diferentes fases dele. Então ele não é o jogo mais simples de explicar, mas pra duração dele eu acho que o fator de diversão é, assim, certeiro. É, eu acho que uma pessoa que ainda não se acostumou com esse jogo, né, a primeira vez que ela vai jogar é capaz que ela fique um pouquinho pra trás na estratégia, se sinta um pouco com medo de arriscar no leilão, não entenda muito bem esse lance da competitividade financeira, mas depois que ela jogar mais algumas vezes, ela começa, assim, a jogar bem baixo e é bem interessante. Tem gente que não se dá bem com leilão, né, Pedro? Tem gente que é horrível pra negociar, mas, assim, acontece. Mas depois de quantas vezes você ganhou, né, depois do nosso amigo disléxico ganhar antes dele, né, mas tudo bem. Gente, quem tem problema com conta vai sofrer um pouquinho, porque você tem que fazer muita conta de cabeça muito rápido. O AP desse jogo é o pessoal que é ruim de matemática. O pessoal que não sabe contar 25 mais 37 de cabeça, vai ficar interrompendo o jogo o tempo inteiro, voltar a refazer as ações, e seria parecido com o Tical, né, tem sentido. É, mas é bom que você consegue antecipar um pouquinho a sua ação, então no turno do outro você já contou o seu dinheiro, já sabe o quanto que você pode gastar, como, já dá pra ter um pouco da ideia, né. É, eu julgo que você manipular o lugar onde você tá na posição faz muita diferença, é outra estratégia bem legal, boa. Bom, se jogo de ponto ruim, vai só pra falar algum, o que que tem? Bom, as partidas acabam sendo muito parecidas. Depois que você joga 10, 15 vezes, você não tem muita novidade, assim, no jogo. Mas, pô, 10, 15, 10, que são 10, 15 partidas animais que você vai ter. Ah, isso sempre é legal, né. É. O único ponto dele mesmo é que ele é muito tenso, ele é dividido em fases, então complica um pouquinho, e ele acaba sendo um pouquinho longo, quando o pessoal tá demorando bastante, dá pra você demorar umas 3 horas no jogo, ou então quando o pessoal tá rápido, dá pra demorar uma. É. Né, do Cringe. É isso aí. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio, semana que vem, e vamos falar do Carcaçone. E aí. Até mais. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.